Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, depende da hora que você estiver vendo o vídeo. Aqui é Guilherme que vos fala. Antes de qualquer coisa, vamos curtir o canal aí, vamos curtir o vídeo, vamos se inscrever no canal. Então, gravando de novo aí a análise do índice dólar de ontem, que o vídeo ficou sem áudio, agora com áudio para vocês. Lembrando que vocês podem apoiar o canal através do Pix, tem um código aqui em cima. E vocês podem também apoiar através de curtir e compartilhar os nossos vídeos nas suas redes sociais. Tá ok, pessoal? Então, vamos dar uma olhadinha. O dólar está dando uma vendinha aqui agora. Está vendo? Essa vendinha aqui no dólar, vem nas médias, topo duplo. Acabei de ver, estava falando com vocês aqui, olhando na outra tela. Então, aqui, teoricamente, você poderia encaixar uma venda aqui. A 50 está por cima, a VWAP está por baixo, uma região bem perigosa. Mas, na teoria, a gente tem uma venda aí. Então, pessoal, vou falar primeiro do índice, igual eu falei ontem, porque o índice não teve muita coisa para se fazer dentro do padrão que a gente opera. Então, o mercado, o índice abriu aqui, fez esse rangezinho, fez uma falinha de topo, as médias já estavam encostando e ele veio direto para baixo. Aqui, eu até tinha um spread para pegar essa volta aqui, esse fundo que perdeu, mas o ideal seria ele ter ativado nesse candle seguinte e já ter ido. Então, se você fez a compra aqui com o stop na mínima, nesse amarelo você tinha que sair no zero a zero, porque ele já demorou muito para fazer esse movimento. Aí, a gente tem um mercado fazendo topos e fundos ascendentes, aí o ideal é que a gente evite trabalhar em compras. Se você comprou essa máxima aqui, você teria que sair na média ou, quando ele fechou esse candle, você fazer no máximo uma saída aqui. Só que se você perceber que essa reversão deu ruim, essa reversão aqui deu trabalho, essa reversão deu ruim, você vai ter que comprar essa reversão? Não. Então, você vai esperar um momento específico para fazer uma reversão. E eu, nesse momento, não tinha feito nada ainda no índice e não fiz nada ontem no índice. Então, ele veio fazer esse fundo. Então, ele veio fazer esse fundo. Essa mínima não vale porque é a mínima de ontem mesmo, porque ele já abriu o mercado. Aí, aqui ele marcou o fundo e fez essa congestão. Então, ele fez essa congestão trabalhando aqui nessa congestão. Aqui eu tenho uma tentativa de romper essa congestão para jogar na VWAP. Vamos ver o que ele fez. Vamos ver que ele trabalhou, trabalhou. Então, se você fez a compra aqui, o ideal é que você colocasse o stop aqui. Não foi estopado, mas poderia ter saído no 0x0 aqui por várias vezes, que é o que eu teria feito. E no final do dia, ele ainda tentou fazer um novo movimento e não conseguiu. E hoje, abrindo aqui com gap de alta. Então, o que eu vou esperar hoje? Eu vou esperar ele vir aqui e fazer um testezinho nas médias aqui. Na hora que as médias encostarem, quero estar com o estocástico sobrevendido. Tá ok, pessoal? Então, o índice estava bem ruim ontem. Já deu gain no dólar aqui. Está vendo? Ao vivo. Então, já deu gain aqui. Então, aqui hoje, que eu estava gravando para vocês aqui, acabei não fazendo. Então, a venda aqui com stop gain aqui embaixo já teria dado... Esses dois quendazinhos de ganho aí, seis pontos no caso do dólar, tá? Vamos voltar aqui para o começo. Então, o dólar ontem. O dólar ontem foi bem mais legal, tá, pessoal? Então, o dólar abriu e veio fazer esse teste nas médias. Quando a gente olha isso no 8P... Deixa eu botar no 8P para vocês. 8P. Quando a gente olha isso no 8P... A gente vê que ele veio testar aqui, ó. A média de 50 e a média de 20 estavam juntas. Então, aqui é um ótimo ponto para a gente fazer uma compra, tá? Só que eu gosto de fazer essa compra pelo 6P. Então, o que eu esperei? Eu esperei no 6P, ele fazer o quê? Fazer esse candlezinho amarelo com o rabinho. Então, você tem uma compra aqui, que você guiou pelo 8P. O 8P eu deixo aqui, tá, pessoal? Aqui está marcando o dia de hoje, isso aqui está fora. Uma compra aqui, dois, três candles aí, saída próxima do topo anterior, que seria esse topo, tá? Aí, o que o mercado faz? Volta nas médias de novo. Se a gente olhar aqui no 8P... Deixa eu ajustar o 8P aqui embaixo para a gente. Se a gente olhar no 8P, aqui não seria uma compra boa. Essa aqui não seria uma compra boa, porque ele estava nesse momento aqui, ó. Então, provavelmente, ele vinha testar essa 50 aqui, que foi o que ele fez aqui. Aí, aqui eu poderia ter pego pelo 8P, tá? Poderia ter pego essa entrada pelo 8P, saída na máxima, ou saída nesse topinho anterior aqui. E o mercado foi embora. Veio testar as médias, tá? Então, veio testar as médias, sobrevendido, tá? Candle de volume fazendo a ignição, saída no topinho anterior. Mais um trade aqui no dólar. Você viu que o dólar ontem estava muito melhor do que o índice, né? Aí, o que ele faz? Ele vem aqui quase testar de novo a 50, se a gente olhar... Vamos olhar no 8P, o que ele fez aqui? Olha o 8P, o que ele fez aqui na 20. Então, ó, por isso que é bom acompanhar os dois. Olha o 8P aqui, ó. Olha esse routezinho na 20 aqui, ó. Aí, aqui ele deixou um candle de volume, um candle com rabinho, não do tamanho que a gente gosta, mas um candle com rabinho. E ele fez mais um movimento aqui, que você poderia ter pegou os 6 pontos, ou ter saído aqui nesse topo anterior, que é uma boa saída para esse trade, tá, pessoal? E a gente seguindo de novo. Aí, ele vem de novo na 50. Aí, ele vem aqui de novo na 50. De novo na 50. Não deixou um rabinho muito bonito, mas a gente tem uma outra operação para jogar na máxima. Lembrando que o dólar, esse dia, ele está o quê? Tendência de alta. Então, ele faz uma parada e tende a continuar o movimento. Tá? Final do dia, teve outro bonito também, ó. Esse aqui já não ficou bonito, pessoal. Por quê? Porque ele já começou a espremer, né? Então, você vê que ele começa a fazer aqui um desenho aqui, ó. Ele fez uma tentativa de romper esse triângulo, não conseguiu, tentou romper para baixo, não conseguiu. Tá? Aí, ficou bem feio. Aí, aqui ele fez tipo um... Deixa eu botar até grosso aqui para vocês verem aqui, ó. Aí, o que ele fez aqui? Ele fez isso aqui, ó. Tá? Então, ele fez um triângulo para romper para cima. Aí, o que ele fez? Ele deixou um candlezinho aqui, ó. Deixa eu botar menor. Vou botar de branco. Então, ele deixou um candlezinho amarelo aqui de ignição para fazer essa quebra já com as médias bem coladas, ó. Tá? E ele já estava quase ficando sobrevendido. Sobrevendido, assim, abaixo das 50. Poderia fazer essa compra aqui, sem problema, tá, pessoal? Quem não pegou essa compra, não tem problema. Ele esticou. Aí, o que ele fez? Ele voltou, ó. Sem volume. Olha o volume. Voltou sem volume na 50. Aí, o que ele fez na 50? Esse aqui foi bem no fimzinho da tarde. Eu até postei no grupo do Telegram. Vou achar aqui para vocês. Tá? Aí, ele voltou na 50. Compra na máxima. Stop na mínima. Eu fiz esse trade na demo, porque já faltava 10 minutos para fechar o pregão, coisa assim, ó. Fechou. E aqui foi o leilão. Foi pouco antes do leilão. Tá? Então, aqui também deu mais um trade desse routezinho na média, que é o tradezinho que eu mais gosto. Tá, pessoal? Então, esse foi o dia ontem. Fiz um vídeo um pouco mais rápido hoje. Aqui, ó. Olha o tradezinho de agora, ó. Que a gente fez agora. Olha o tradezinho de agora. Tá? Então, não estava tão sobrecomprado, mas ele veio testar um topo anterior, ó. Tá vendo? Com as médias vindo por cima. Então, a chance disso aqui dar certo é muito grande. Pelo menos, dele vir nesse fundinho aqui. Tá, pessoal? Então, é bem interessante a gente começar a observar esses movimentos. Ó, vindo direto na média, tá? Então, vamos esperar para ver como que ele vai fazer esse retorno, esse contorno na média aqui, para a gente ver se vai ter uma operação aí ou não. Deixa eu puxar para vocês o de ontem. Só para vocês verem. Ó, ontem no final da tarde, eu até mandei aqui no grupo. Tá? Então, fiz na demo, né? Então, o que eu faço para testar? Mas, por causa do horário, já era mais de 5h30 da tarde. Mas, ó. Tá? O tradezinho foi gain, tá, pessoal? Então, deu 12 pontos esse trade. Então, dessa forma, a gente vai galgando, 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 galgando e vai fazendo esse movimento. E vai pegando esses trades, tá? É só questão de acompanhar, acompanhar o treinamento aí, fazer o visual, pegar o visual, pegar o teste. Ou quando ele faz o teste, você já olha o estocástico. Olha, ele está fazendo o teste, tá vendo? Ele está fazendo o teste. Olha o estocástico. Olha o volume entrando. Então, daqui a pouco, esse candle, ele vai virar, ó, virou de cor, tá? Mas, não ativou. Pode ativar ainda no próximo. Pode ativar. Se ele vir aqui e perder a mínima, você pode pôr uma venda aqui, ó. Deixa eu botar a senha aqui, pessoal. Vamos ver se eu consigo fazer esse ao vivo para vocês. Tá? Então, ali, ó, eu já tive um alto volume. Se ele fechar para cima, eu tiro essa ordem daqui, tá? Então, é assim que eu faço. Então, eu já estou vendo ali, ó, já estou alinhando, ó. Está querendo fechar para cima. Já vou ficar com o dedo aqui para cancelar, por exemplo. Se ele virar para baixo, você vê o volume. Olha o volume aqui, ó. Está vendo? Ó, fechou para cima. Aí, eu tiro a ordem. Porque ele tinha que vir fechar para baixo e pegar a minha ordem aqui embaixo. Então, o que eu vou fazer agora? Agora, eu vou esperar ele subir para vir testar as médias com o estocástico sobrevendido. E olha aqui o índice, ó. O índice ficando sobrevendido. As médias já querendo encostar. Então, eu já vou começar a ficar de olho agora aqui o quê? Em ver se eu consigo capturar uma compra do índice. Em ver se o índice vai deixar para mim um setup de compra bom. Está ok, pessoal? E agradeço a atenção de todos. Lembre de curtir o vídeo. Tem um Pix aí para quem quiser apoiar o canal, para que a gente está adquirindo aí os equipamentos novos aí para o canal. Livros e tudo mais para a gente continuar o trabalho. Agradeço a todos e boa tarde. E bom descanso, né? Bom descanso para quem gravou ontem. É fogo, né? Quem está trabalhando agora, bom trabalho para vocês. Tá, pessoal? Quem está vendo no final do dia, um bom descanso. Um abraço.